Pessoas maravilhosas que estão aguardando notícias, notícias, muitas notícias. Eu acabei de fazer a revisão final, ou enfim, a revisão do DVD Glória. Marina já fez a revisão, Miká já fez a revisão, só faltava eu, gente. Cheguei e vou dizer uma coisa pra vocês. Eu viveria tudo outra vez, eu faria tudo outra vez. Fiquei morrendo de saudades dessa noite. Será que dá pra gente fazer o Globo em Rio 2? O Globo em Rio 3? O Globo em Rio 4? O Globo em Rio 100? Ou então outros estados em glória, não é isso? A gente pode viajar o Brasil todo com esse show, levando a glória de Deus pra vários estados. Mas a noite é inesquecível e você que não esteve lá por vários motivos, né? Geográficos ou de agenda, vai poder conferir, adquirir e acima de tudo isso, vai poder adorar o Senhor com a gente naquele dia, naquela hora, e receber da glória de Deus que veio sobre nós, sobre a comunidade Vigário Geral. Um beijo pra todos vocês e eu tô ansiosíssima, eu sei que você também, mas já já um passarinho ruivo, chique e magrinho me contou que a previsão aproximada do CD está em agosto na sua casa. Então eu imagino que o DVD deve estar em setembro, outubro, outubro, na sua casa também. Não perca, CD e DVD, Glória em Rio, uma oportunidade de ser ministrado pelo poder de Deus que veio sobre nós em Vigário Geral. Obrigado. 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 Obrigado.